Os últimos segundos também foram decisivos no jogo entre Miami Heat e Denver Nuggets. Com o placar empatado, faltando 3 segundos para o fim, Rod Day Rogers faz uma cesta para os Nuggets. O time de Miami ainda tenta reagir da metade na quadra, mas a bola não entra. Vitória do Denver, 101 a 99. Para o Lakers de Ceballos, o Rockets chegou bem perto e até o Laiuou parou na defesa. No quarto seguinte, em três rápidos passes, o Lakers fez mais dois. No finalzinho, o time de Houston tentou empatar o jogo, mas deu o aro. Fim da partida, Ceballos fez 36 na vitória do Lakers por 97 a 94. Dureza também em Denver, o Nuggets venceu com esses dois pontos de Mutombo. Na reposição, Miami Heat tentou de longe, mas não deu. Fica assim, Nuggets 101, Heat 99. No geral da NBA, os cinco primeiros de cada chave são. Na divisão do Atlântico, o Magic é primeiro com 16 vitórias e só 4 derrotas. Depois vem Michael, Charlotte Hornets, o Chicago Bulls e o Atlanta Rocks. Chegamos a meio oeste. Por enquanto, a ponta é do Houston Rockets com 13 vitórias e 7 derrotas. O Utah Jazz tem mais vitórias com belas 15 vitórias e apenas... Dou a vitória dos Blazers. Ele fez 33 dos 111 pontos aplicados sobre os Knicks. Os novaiorquinos só fizeram 87. O Utah Jazz conseguiu a quinta... Marka da linha dos três em Domingo da Avenida. Foi o que informou, inclusive, a Mareia do Carmo. Pat Ewing. Marcação do David Robinson. Se livrou da marcação, o toco ali e a bola na descendente, né? 117, 110, vantagem do leste. Toma 4 e 23 do encerramento da partida, Kevin Johnson. Mais motivação ao basquetebol de Uberaba, que já teve realmente...